Tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confia ou rica em Suas promessas que são muito ricas e infalíveis para Ti. Por que te amarei, por minha alma, e te comores, perdendo a calma? Te amarei, por minha alma, e te comores, perdendo a calma? Por que te amarei, por minha alma, e te comores, perdendo a calma? Amém. Amém.